45 anos de idade Tá valendo Escanteio batido, a meia altura, o desvio! Gol! Escanteio batido Olha o desvio, ó Ela entrou no ângulo Dei uma chance pro goleiro Kaique França 13 minutos de jogo Olha que boa bola Olha que jogada boa pra equipe do Brasil Luiz Felipe Gol! O Brasil faz um gol Nota 10 Olha só E aí o Brasil chega aos 2 a 0 Em pelotas Maurício Noriega Belo tapa do BC